Fala, fala galerinha, estamos aqui em mais um voo, dessa vez eu fiquei curioso aqui pra ver como que é o barquinho que tá bem ali ó, não sei se vocês podem ver, consegue ver um pontinho ali no meio do mar ali eu tô indo ali agora pra ver o que que é esse barquinho, confesso galerinha, confesso que estou com um pouquinho de medo porque é meio estranho né, você ir assim em alto mar com drone, fazer esse voo, mas vamos lá, se eu voar tudo errado aí me desculpa, me perdoa, porque realmente dá um meio dia, mas eu tô chegando aqui perto aqui agora eu fiquei curioso pra ver quem que tá dentro desse barco, vamos ver, eu vou dar um zoom aqui agora eu vou parar aqui assim pra ver melhor quem que tá aqui dentro Ih caramba, não tem ninguém dentro do barco, o barco tá vazio galerinha, eu acho que ele tá ancorado ali né bom, eu vou embora porque não dá pra ficar riscando aqui não, o barco tá vazio, eu tô bem ali na praia tô retornando com um pouquinho de medo aqui agora de bater um vento muito forte beleza galera, mas foi mais pra matar a curiosidade aí mesmo pra gente ver quem que tava naquele barco ali bom, o barco tá vazio, não tem ninguém, então eu vou retornar aqui agora, beleza? espero que vocês tenham gostado aí, me siga aí pra mais vídeos galerinha, valeu!